É incrível como aqui na Tailândia os caras estão cagando e andando para o meio ambiente, né? É canudo para tudo, copo para tudo, plástico para tudo. Olha, gente, já vem no plástico, você já vem segurando na mão, mas eles fazem a questão de lhe colocarem dentro de uma sacolinha. Isso é extremamente chocante, né? Para a gente que vem do Brasil. Tudo na sacolinha, dois canudos, gente, para um copo. Aqui é dois canudos para um copo. É muita coisa, gente. Eles não estão nem aí. É, gente. Olha, fizemos as comprinhas no 7-Eleven, como vocês viram. Ficou aí no total de 116 bar, mais ou menos ali seus 3 dólares e meio. Então ficou bem baratinho porque a gente pegou bastante coisa, gente. Olha, a Ingrid pegou aqui uma batata doce. Realmente é doce. Porque tudo aqui é doce, né? Tudo é doce, tudo salgado é doce. Capaz isso aqui ser salgado. Até o salgado é doce, gente. Tudo, tudo, tudo. A gente compra uma azeitona esses dias. É tudo ao contrário, né? Eu comprei uma azeitona. Ficou assim, vou comer uma azeitoninha, tomar uma cerveja. Esqueça. A hora que eu coloquei na boca a azeitona, voltou na hora, né? Faz doce que o doce que o doce da batata doce. É, então, aqui, gente, pegamos também esse croissant aqui, ó. Vem três, gente. Esse é bem legal porque os três croissants é recheado, gente. Dois vêm com o presunto e queijo e um vem com a salsichinha e o queijo. É bem recheado. A gente já tinha provado a outra vez e é muito gostoso. Já. É muito gostoso esse. E também peguei aqui um sanduichinho de cheddar com salsicha. Um clássico aqui que a gente já provou várias vezes. Muito bom também. E muito bom. E também peguei aqui, não sei, eu senti que não ia ficar satisfeito. Também peguei lá aqui uma sopinha. Tá difícil disso aí aqui, da sacolinha, porque eles colocaram uma sacolinha particular também pra minha sopa. Mas uma sopinha boa também, né, amor? Sopinha boa. É isso, gente. Vamos comer aqui. E hoje é o nosso penúltimo dia aqui na Tailândia. Então a gente vai resolver algumas coisas. A gente precisa ir no shopping, precisa colocar algumas solas para lavar. Precisa conversar também com vocês sobre alguns assuntos. Porque estamos retornando para Portugal. Uhul! Ai, confesso que eu tô feliz. É bom, gente. A gente fazer mochilão, é bom a gente viajar. Mas retornar pra nossa casa, porque Portugal é nossa casa. Vocês queiram ou querem, não? Que o povo comenta aí que a gente é brasileiro, mas Portugal é nossa segunda casa. Então é muito bom estar retornando. Teve gente comentando, vocês são brasileiros, por que não voltam pro Brasil? Meu, porque a gente gosta de morar em Portugal e a gente tem também uns objetivos pra cumprir lá, né? A gente tem a nossa residência pra tirar, tá tudo em andamento, a gente tem entrevista pra fazer. Então calma, uma hora ou outra a gente vai voltar pro Brasil. Mas esse não é o momento, né? Não é o momento. Então é só isso. Choices, né? Vamos voltar pra Portugal e vamos mostrar tudo pra vocês. Olha aí, gente. Vida de viajante. A Ingrid lavou as nossas roupinhas aqui na pia, né, amor? É, pra economizar dinheiro, né, gente? Porque a lavanderia ali não é barata, não. Quer dizer, é barato, mas a gente quer economizar mais. É, gente, tem uns lugares que a gente viu que tava cobrando 40 baht, a última vez a gente cobrou. Mas na lavanderia aqui do lado que a gente pagou. É auto-service, né? Auto-service. Como é que é? Self-service. Self-service. Auto-service. É, você bota lá a roupa lá, ela lava e seca e tá ali por 130. Então a gente pagou uma vez e a gente não quer pagar de novo não, né? Tá mais caro, né? Tá o dobro do preço. Já não dá não. Lavei ali na pia mesmo, passei um saborentinho, um shampoozinho. Fica limpinho, vai secar ali. É isso, gente. A gente agora vai sair na rua, dá ali uma volta pra ver se a gente vai comprar alguma coisa ou não de imediato. Porque, na realidade, a minha bolsa gigante, gente, estragou. Ela detonou nessa viagem. Então a dica aí, se vocês forem mochilar, invista numa bolsa boa, gente. Uma boa de marca, tá? Porque a gente pegou a da mais barata e na primeira alfândega ali, que o cara deu um puxão na minha bolsa, já estourou todos aqueles negocinhos de enganchar, assim. Então ficou todo desbeiçado a minha bolsa. Mas ela aguentou a guerreira também, porque a gente quis enfiar a casa inteira nela. Ela suportava o tanto de peso. A gente quis colocar muita coisa, gente. Andando pra muito lado, né? Então, assim, o certo era a gente ter comprado uma boa mesmo, porque a gente queria carregar peso, né? Mas não foi, assim, se for pra menos dias, eu acho que aguentaria, né, amor? Aguentaria, até. Mas é aquilo, gente. Pra pagar barato, né? É prejuízo. Então a gente vai ver se tem alguma bolsa ou não. Não precisa nem ser muito, nossa, de verdadeira, né? Não precisa ser original. Uma bolsinha qualquer paraguaio na rua. Que aqui é cheio disso. Aqui é cheio das cópias. E as cópias é boas, viu? Então, assim. A gente vai tentar pegar uma, nem que seja pequena mesmo, só pra gente pôr algumas coisas que vai ficar pra fora, né? E a gente não vai levar muita coisa de volta, porque a gente não tem dinheiro pra gastar. E a gente deixou muita coisa pelo caminho, né? Sim. A gente deixou e foi comprando coisas daqui e foi deixando pelo caminho. Então, talvez a gente precise ir de mais uma, né? E é isso, gente. Pra quem não sabe, a gente chegou aqui em Bangkok e a gente vai sair daqui pra ir pra Portugal, né? Mas vai ser uma longa caminhada. Talvez isso fique pra um próximo vídeo, provavelmente. As mil e umas conexões que a gente tem que fazer pra pagar barato na passagem. É normal, né? Vida de viajante low cost. É isso. E nesse meio tempo a gente ficou aqui uns 4, 5 dias. A gente não gravou muito conteúdo pra vocês. Até porque a gente tava focado no nosso outro objetivo. E uma coisa muito boa vai vir pra ir, gente. Uma coisa boa demais pra vocês aí que querem ir morar pra Portugal. Pra quem não sabe, a gente morou lá durante dois anos. E nesse meio tempo a gente agregou muita experiência, né amor? Muita coisa. A gente aprendeu, né gente? Então, a gente ficou pensando, né? A gente vai voltar pra Portugal. A gente tem coisas a resolver lá. E por que a gente não fazer conteúdo legais pra vocês e tentar ajudar as pessoas também, assim como a gente tá voltando agora? Porque é praticamente começar do zero de novo, né amor? Sim, é verdade. Praticamente voltar. A gente tá voltando com pouco dinheiro. Porque a gente fez o mochilão com pouco dinheiro. A gente tá voltando com pouco dinheiro. Sempre com pouco dinheiro, né? A gente não sei que dia que vai mudar a minha realidade, né? Não sei quando vai mudar a minha vida, meu Deus. Então é isso. Então assim, os pobres ajudam os pobres, né? Então a gente tá pensando em fazer algumas coisas bem legais, né? Mô, já pode falar. Claro. A gente vai fazer, já tem, né? Um grupo no Telegram pro pessoal que tem interesse em saber dessa vida, né? Da imigração pra Portugal, como funciona. Pra gente ajudar essas pessoas que a gente pensou. Poxa, a gente já tem essa bagagem, já tem essa experiência. Por que não ajudar o pessoal que quer vir, né? E não só pra Portugal. As pessoas têm interesse de entrar na Europa. E a gente tem essa experiência, né? E ainda essa experiência do mochilão. A gente pode dar informações gratuitas e ajudar essas pessoas. Então eu falei, eu quero fazer isso. Falei pro Thiago. Porque também o tanto que a gente vê de pessoas que querem saber e não conseguem de forma gratuita. Tudo tem que pagar. Tudo tem que pagar. Tem que entrar no grupo, tem que pagar. Informações essas que muita gente cobra pra dar assessoria, pra fazer reallocation, vende e-book. Então aqui nesse canal, gente, vocês vão encontrar informações gratuitas. A gente não quer cobrar nada de vocês. A gente tá oferecendo essas informações pra quem realmente quer se mudar pra Portugal, né amor? É, a gente não compactua com isso. E pode ter certeza que desde o nosso primeiro vídeo a gente sempre falou. A gente não acha isso legal e... Então a gente quer ajudar dessa forma, né? Porque a gente pode, a gente vai voltar trabalhar também em Portugal, pessoal. Então a gente vai mostrar tudo pra vocês, vai informar, ajudar vocês também no grupo. Então quem tem interesse, Thiago vai deixar aqui. Não sei como funciona, link é o que que é. É, gente, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link do nosso Telegram. E também um bônus especial demais, gente. Nesses últimos dias a gente ficou criando aqui o nosso e-book, que vai ser totalmente gratuito pra quem estiver lá nesse grupo do Instagram. Então entra no grupo, gente. Porque além de vocês terem essa informação, vocês também vão ter, criar ali um network com pessoas que estão indo pra Portugal ou até mesmo com pessoas que já estão lá em Portugal, né amor? É, que a gente vai dar toda a informação. E eu que fiz, tá? Eu que fiz o e-book, tá gente? Tá simples, mas tem bastante informação ali que a maioria das pessoas não sabem. E que é cobrar. As pessoas cobram pra dar essa informação. Cobra, cobra. Cobra caro nos e-books, gente. Eu fiz lá, tá simples, mas tá bonito, tá cheio de coisa, recheado de informação. E a gente tá fazendo sem custo, sem nada, pra ajudar vocês. A gente não acha certo isso. Não entra na cabeça. Gente, eu fico indignada, sabe? Que é uma coisa que é só você se informar na internet ou no YouTube. Então eu juntei ali também, junto com o meu conhecimento, o nosso conhecimento da imigração, e botei no e-book pra vocês. Então tá feitinho ali, de graça, com muito amor. Sim, gente. É porque a realidade é que as informações vocês têm que ir pegando de um lugar ao outro, vendo vídeos no YouTube. Só que assim, tem muita gente que gosta do mastigado, né? Então vamos mastigar. A gente mastigou esse conteúdo pra galera, né? Mastigou de graça ali, é. Lembrando que o Portugal sempre tá mudando as leis, gente. Então uma coisa ou outra ali, você vai ter que ficar sempre atualizado, porque muda mesmo. Por isso é bom estar lá no grupo do Telegram pra estar sempre se informando, né? Sim, porque até a gente é pego de surpresa às vezes, mas eu tentei filtrar tudo assim, do mais correto pra pôr pra vocês ali, sem erro. E vamos dar só uma palinha aqui, então, pra galera. Ó, gente. Então o nosso e-book ficou assim, ó, com essa carinhazinha linda. Portugal, faça você mesmo, porque vocês podem correr atrás, vocês não precisam pagar nada pra ninguém pra correr atrás dos seus documentos, da sua casa, do seu trabalho. Então aqui a gente colocou as informações básicas, assim, que essas informações vai ser o suficiente pra você correr atrás, pra você chegar em Portugal, pra você conseguir um trabalho, pra você tirar seus documentos, principalmente. Muita gente paga assessoria pra galera ir ali e só, tipo, levar você num lugar pra poder tirar o documento. Gente, vocês conseguem fazer isso sem pagar nada. A galera cobra aí 500, 600 euros num serviço desse. Então faça de graça, mano. Faça você mesmo. Muita gente antigamente vinha no nosso Instagram perguntar pra ver o que a gente fazia. E a gente falava, não, amigo, a gente veio aqui pra trabalhar. O nosso YouTube era principalmente pra mostrar nossa rotina em Portugal, nossa vida, nosso trabalho. E a galera queria que a gente fizesse esse serviço, mas não, gente. Não cobramos nada. Vocês têm que correr atrás do seu. Como a gente fez, a gente correu atrás do nosso, mas a gente tá aqui pra ajudar vocês agora, né? É, gente. Até passagens também. Eu posso dar dicas. A gente pode ajudar os sites que dá pra comprar de forma econômica. O pessoal fica comprando por agência de viagem. Nada contra as agências de viagem. Vai já contra agência de viagem. O pessoal ali vende muito mais caro, gente. Eles ganham comissão, entendeu? Então tem que também ter um senso ali, pesquisar, né? Levar um pouquinho mais de tempo, mas você vai sair economizando aí dinheiro. Então é isso também. A gente quer ajudar vocês. Mas assim, a gente não vai passar pano também não pra Portugal, porque as coisas estão bem difíceis lá. Vai ser um desafio pra gente. Deixa eu sair pra uns assuntos assim, ó. No próximo vídeo, gente. Peixinha, pode não ficar muito de palestrinha aqui. Mas vai ser um desafio pra gente. Mas é só pra mostrar pra vocês. É que a gente vai... Fez ali pra ajudar vocês, mas a gente vai atualizando vocês conforme os vídeos, né, amor? É, porque agora é pela segunda vez voltando a Portugal, começando do zero praticamente. É, e vai vir muito conteúdo bom aí. Então se inscreve no canal, deixa o like e vai comentando aí o que vocês acharam que está legal ou não. É isso, gente. Bora pra rua? Bora. Como é que você tá se sentindo andando pela última vez aqui nas ruas de Bangkok? Ai, eu tô com bastante calor. Acho que isso resumiu a Tailândia de uma maneira, gente. E aqui é tão quente, tão abafado, que é inexplicável o calor que você sente aqui, né, amor? É, mas é um lugar muito lindo, né? Nossa, eu amei a Tailândia. Camboja também, que é o mesmo clima, assim, também. Aí foi tudo lindo, gente. Até a Índia. Eu tô até com saudade das comidas indianas. Foi uma experiência maravilhosa esse mochilão. É verdade, gente. A gente concorda, né? A gente é um casal, então não preciso dar muita coisa assim, porque a gente conversa. É isso, gente. Tamo andando aqui. Aqui é do lado do nosso hotel que a gente tá ficando. Então é bem pertinho da Calção Road. Então aqui a gente vai encontrar várias feirinhas, bastante restaurante também. E nosso objetivo, então, é encontrar aí uma bolsa, gente, pra gente levar nossas coisas de volta, né, amor? É uma bolsinha barata, gente. Não muito grande. Só pra gente colocar ali as coisas que precisa pra voltar. É verdade. E olha, lojinha de roupa. E aqui, gente, vocês perceberam nos vídeos aí, mas tem várias lojas, assim, de indiano. Que os caras, tipo, simplesmente vendem um terno. Aqui, ó. Aqui desse lado tem uma loja deles aqui, gente. Nesse calor do nada, um terno. Tipo, assim, eles ficam oferecendo, não. Você tá passando um calor extremo, você tá suando. Os caras, não, vem aqui comprar um terno. Eu vou fazer baratinho pra vocês. E é muito esquisito, né? É muito diferente, gente. Nada de um terno, mas assim, pra eles terem uma loja quer dizer que alguém compra, né? Quer dizer que vende, né? Então, é... Eu só não vi ninguém comprar, mas realmente deve vender. E parece ser produto bom. E eles devem vender muito barato. Restaurantes aqui. Barulho dos pássaros, um verde. Olha, gente, aqui tem já uma loja de malas, né? Vamos entrar aqui pra gente ver se a gente encontra. Então, alguma coisa. Aqui já é mala, mala grande mesmo. Vamos ver aí se a mulher vai fazer um preço bom. Tem aqui as mochilinhas. The North Face. Bastante. Dessas assim é legal. Mas é o que é original? Tá parecendo original com esses preços. Não, isso aqui é... Não é rupia? Eu acho que é rupia, né? Então vem da Índia lá. Tá vendo? Precinho bom, camarada. Ó, gente. Aqui também tem várias... Todos os lugares tem esses shorts do boxe, do Muay Thai. Vestido. Ó, mochilona grande. Ali tem umas artes ali também. Vamos escolher aqui uma bolsa aqui, então. E ver se ela vai fazendo um preço legal, né? Não pode pegar de primeira, né? A gente aprendeu aqui nesse canal que a gente tem que ir em várias lojas. E falar que vai na outra loja ainda, que é daí que eles não descontam. Sim, gente. A estratégia, vocês já viram nos outros vídeos aí, é simplesmente escolher, tentar negociar e falar que vai embora. Daí elas vão jogar um preço bom. Ó, gente. Vamos pegar essa aqui da The North Face. Ela falou que era R$500. R$500 e a gente chorou ali e falou que ficou R$350. Foi o que vai fazer no precinho pra gente. Vai passar no cartão. Vai passar no cartãozinho. Ó. Cartãozinho da Wise, gente. Aceita aqui no Sudeste Asiático. Vou deixar o link aí embaixo pra vocês fazerem o cartão da Wise. Ajuda a nós aí, né? Com o cartãozinho do nosso link, né? Dá uma força lá que sai de graça pra você a transferência e a gente também ganha um bônus. É isso. Olha, ela é o tamanhinho bom aqui pra caber nossas coisinhas. Thank you. Thank you. E assim, pessoal, a gente geralmente fala que vai em outra loja ou a gente realmente pesquisa. Só que ela tem um descontão, né? De quem nos foi pra R$350. Ficou muito barato. Então a gente já resolveu levar. O Thiago gostou, eu também. E além da gente levar embora com as coisas, dá pra usar na academia, dá pra usar várias coisas. Então é bem legal, gente. Isso aqui passa batido, tá? Já vou já dizer. Esse negócio aqui passa batido, gente. Uma dessa aqui original é R$70,00. Fácil. Aqui é muito similar, gente. Não é igual não que a gente vê no Brasil que é parceta pura. Realmente é produto bom mesmo. E aí vocês vão falar aí, pô, estão incentivando a pirataria. Galera, isso é comum, totalmente comum nos dias de hoje. E, meu, aqui a maioria das coisas vem da China, gente. Vocês vão comprar aí coisas, produtos que vocês vão pagar R$70,00, R$80,00 de marca original na loja. Vem tudo daqui da China, gente. Vem da China também. Então é uma coisa. E é isso. A gente também ia ter dinheiro pra comprar o Tenor Face, de verdade? Não, porque é caríssimo. Então tá ótimo. R$350,00 fica o quê? Nem 12, 13 euros, né? Tá ótimo. Aí a noite cai. Os bares se abrem, meus amigos. Noite em Bangkok. Olha aí, mais uma loja de terno. E os caras ficam. Você não pode apontar, meus amigos. Ó. O cara vai chamar pra entrar pra conhecer a loja dele. Acho que não vai chamar o meu. Já, já. Olha, mais uma loja lá. La Moda, La Moda. Take a picture. Olá. E você diz pra eles que virem comprar a loja aqui. Tá vendo? Sim, sim. Say hello for Brazil. Brasil. Obrigado. Obrigado. Algo para você. Não, obrigado. Não precisa. Não precisa. Ok, obrigado. 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 Muito gente boa, tá vendo? Já veram, rapaziada? É assim. E é isso. Vamos voltar agora pra casa, né, irmão? A gente tava querendo comprar um presentinho. Pra uma pessoa. Pra uma mini querida. Pra uma mini querida muito especial com o seu aniversário. Porém, a gente não achou nada a carinha dela, nada legal. Mas eu ainda vou comprar antes de ir embora. Eu quero levar algo da Tailândia pra ela. Sim, aqui nessa rua só tem as roupinhas bem pequenininhas. E a gente tá com medo de errar. Né? Dois aninhos ali. A gente tá com medo de errar o tamanho. E também os brinquedinhos, assim, não tem nada, assim, pra criança. Criança mesmo. É só coisinha assim, nada a ver, né? É, a gente viu um sapatinho no Camboja que tava numa menininha que acho que ela tinha um ano e tal. Tchau, tchau, tchau.